Senhores garagistas, vos faço uma proposta. Seja você a mudança no seu mundo. Sim, eu tenho certeza que existem muitos garagistas, compradores de caminhonetes que assistem ao BDA. Eu faço uma proposta. Seja você aquela pessoa que será um negociante exemplar. Não se ofenda. Escuta esse caos de oficina. Ao final dele você vai falar pra mim, é, tenho que concordar com o netão. Um belo dia, ainda na sede antiga da oficina, lá na frente, a gente atendendo normalmente, chegou uma caminhonete modelo garboso, azulzinha. E chegou a pessoa e falou, você não pode me fazer um orçamento dessa caminhonete? Eu falei, claro. Colocamos lá no elevador, levantamos a caminhonete e olhamos tudo. Suspensão, freio, correia, óleo do motor, filtros, óleo do câmbio, tudo. Ele falou, faz somente de tudo pra mim, em geral. Uma revisão brutal seria na época. Fiz o outro orçamento e falou, agora você pode imprimir pra mim? Eu falei, claro. Eu imprimi. Fui lá, imprimi. Ele olhou certinho e falou, combinamos de uma forma de pagamento. Tal, ia fazer um protocolo águia pra ele que ainda não tinha sido criado, mas seria. Na hora da saída, ele falou assim, você não tem aquele seu adesivinho de colar atrás, ali na traseira das caminhonetes? Falei, tenho. Você não pode colar um aqui pra mim? Falei, nossa. Nenhum cliente me pediu até hoje pra colar um adesivo. Geralmente eu que tenho que pedir pra colar um adesivo. E ele foi e me pediu pra colar pra ele. E aquele adesivo retangular, tem um perto ali, Letícia, pra mostrar pra vocês? Aquele adesivo retangular, tem. Ele ainda é um antigo ainda. Eu vou fazer um novo, com a auto mecânica, ainda tá o assistência técnica no adesivo ainda. Eu falei, pessoal, vamos gastar esses adesivos aí e vamos fazer um novo. Agora, falando de recentemente agora, isso em tempo contemporâneo agora. Lá atrás, isso tem mais de 10 anos, com certeza, que já tô 10 anos nessa sede aqui, lá foi mais de 10 anos. Estou 12 anos nessa sede aqui, hein? 12 anos, guerrilhos. E aí ele pediu pra colar um adesivo. Coleu o adesivo. Saiu e tal. Passou-se uns 15 a 20 dias. Se eu mostrar pra vocês o adesivo, um adesivo como esse aqui, ó. Um adesivo como esse retangular que a gente cola na parte das caminhonetes, certo? Vai ser no mesmo formato, o adesivo que eu não vou mandar fazer, com a águia e tal, auto mecânica, enfim. Mas vamos falar do caos de oficina. Isso me chamou muito a atenção. E esse adesivo, ele era... Eu tinha um concorrente bem perto aqui, a 200 metros eu tinha um concorrente. E eu colava o adesivo, ele arrancava o meu adesivo e colava o dele. Aí quando chegava o carro que vinha de lá, eu arrancava o dele e colava o meu. E a gente cavava assim, essa guerra de adesivo. Passou-se uns 15 a 20 dias, menos de 30 dias, a caminhonete voltou, mas com outra pessoa. Outro cliente. Ele chegou e tal, dá uma olhada pra mim essa caminhonete. Olhamos e tal, ele falou assim, olha... Eu vim aqui que eu comprei ela há alguns dias e o pessoal da garagem, ele falou que tá na garantia o serviço. Eu queria que você desse uma olhada pra mim, que tem muito barulho embaixo da suspensão. Aí eu queria ver se ficou alguma coisa solta. Aí eu falei, o serviço foi feito aqui antes da caminhonete? Foi. Apareceu que eu tenho a nota do serviço? Aí ele pegou e me deu aquele orçamento. Foi feito aqui? Ele falou, foi, ó. Vocês até colaram o adesivo, ó. O cliente foi e apontou, ó. O cara me mostrou, você até colou o adesivo aqui? Eu falei, como é que é? Aí eu mostrei pra ele, o senhor tá vendo aqui? Isso aqui é um orçamento, não é a nota. Quando eu faço o serviço, você leva a nota. Vem a nota. Esse pessoal dessa garagem fez só o orçamento. Não fez serviço algum. O senhor faz o seguinte, se ele insistir com isso, fala pra ele provar como foi que ele me pagou esse serviço. Fala pra ele mostrar pra mim um comprovante, um cheque, alguma coisa. Que aí eu dou pro senhor o serviço. Se ele me pagou esse serviço aí. Foi só orçamento. Aí ele falou, meu Deus do céu, então eu fui enganado. Falei, olha, eu não sei se o senhor foi enganado. Não, porque eu comprei como revisado daqui nessa oficina. Já me falaram dessa oficina e quando falou que revisou aqui e me mostrou a nota e o adesivo, eu falei, tudo bem, a caminhete é minha. Falei, olha, eu fico lisonjeado por o senhor ter franqueado esse prestígio pra gente, mas isso é só um orçamento. Cuidado. Ele saiu daqui e voltou lá falando que ia devolver a caminhonete. Não voltou. Não sei o que foi resolvido lá. Mas também não vieram atrás de mim. Óbvio. Foi só um orçamento. Então, eu pergunto pra vocês, olha que nível que possa chegar. Existem algumas pessoas que mexem com compra e vende carro, algumas pessoas, não todas, que o fundo do poço, moral deles, tem sempre um alçalpão. Eles podem ir mais fundo além do fundo do poço. O fundo do poço de certas pessoas que vende carro, tem um palmo pra baixo ainda. Outro caso foi um SW4, um cliente chegou aqui também, da oficina, e esse era cliente que foi nessa sede aqui. Ele chegou com o SW4, já estava praticamente fechado o negócio. Aí ele pegou e falou assim, né, vem pra mim pra trocar o óleo aí e tal, tal. Tô calmo nessa caminhonete, dá uma olhada pra mim se tá boa, mas já tô comprando já. Eu levantei ela, coloquei ela no elevador, quando eu levantei e baixei um SW4, não tinha a tração dianteira. Tava sem os dois CMEs, sem o cardanzinho, tava desligada. Eu peguei pra ele, olha aí, que raridade, hein, que você comprou? Você comprou um SW4, 4x2, eu nunca vi, não sabia que ela tinha lançado. Ele falou o quê? Ele falou, não, a caminhonete tá sem a tração dianteira. Ele falou, não, eu comprei ela como inteira. Ele trouxe aqui e olhou embaixo assim e falou, não, eu não acredito, vou lá devolver. Saiu daqui pra desfazer o negócio. No dia seguinte, o suposto, o tal vendedor, o suposto vendedor nessa que só vende a caminhonete boa, veio aqui, não conseguiu arrumar confusão. Veio aqui, gritou, a sorte que eu não tava aqui, senão talvez não saia como eu falei. Na época a gente saia na porrada aí, ninguém sabe, saia, um pau cantava, trovava no pau aí. Ele chegou aqui, gritou e falou um monte de coisa e disse que nós tava queimando os carros dele. Falei assim, o pessoal ficou quieto, pegou e foi embora que eu vou voltar aí. Falei, que diabo te carrega pra lá, suma daqui. Graças a Deus eu não tava aqui. Agora você vê o nível de doença dessa pessoa. Ela vendeu um carro faltando um pedaço, mas a culpa não é dela faltando um pedaço, é de quem alertou o comprador que o carro está faltando um pedaço. E o vendedor anterior, que fez um orçamento pra vender a caminhonete como revisada, deve ter colocado um valor agregado nela e era só um orçamento. E envolve o nome da oficina. É por isso, Guerrilhos. Que eu não atendo garagem aqui. Eu não atendo. Teve uma garagem de motorismo snop, ela ficou uns 5 anos atuando aí. Colocou o nome bonito, o nome todo pá, né, e tal, ela não sei da cidade e tal. Trouxeram aqui. Chegou aqui, era uma Nissan. Lembra da região? São Fonte Branca. Só a bagaceira, só a tilanga. Fiz um orçamento pra eles, falou, não, não, tira tudo aqui, é pra vender. Você tira aqui pra mim, você vai começar a maquiar meus carros. Eu falei, isso pra mim, o cara. Você sabe aqui, pinta isso, você quer trocar aquilo. Eu falei, ô, rapaz. Não faço parte desse tipo de negócio. Não faço. O seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui. Por favor, não vou fazer, não faço. O orçamento é esse aí. Quer fazer? É esse aí. Se não for, não precisa fazer. E mais, quando começar a desmontar, pode aumentar. Eles foram embora. Esses dias, uma garagem montou perto da oficina, veio o cara aqui com a TR4. Ah, fulano, eu sou fulano, eu sou amigo de sincrono, tal, tal, tal. Olha, que essa caminhonete aqui, é cliente seu que vai comprar ela, pediu pra trazer aqui. Ele ligou a tração lá e a tração não desengata. Você não pode só olhar pra mim rapidinho aí, desengatar, depois eu vim fazer revisão aqui. Falei, ô, rapaz, você me perdoe, mas eu não trabalho com garagem, eu não olho. É, só, eu não dou só uma olhadinha ali, que é só uma travinha, só um negócio, não, no olho, cara. Eu vou fazer uma revisão do sistema de funcionamento da tração 4x4. E eu não trabalho pra garagem. Se a pessoa que comprar quiser trazer aqui, ela traga, mas eu não faço isso pra garagem. Tá, eu quero falar pro senhor, eu não faço. O senhor me desculpe, quero ser muito educado aqui, mas quero deixar claro, eu não faço serviço pra garagem. E isso, guerreiros, foi o que aconteceu comigo aqui agora. E o que acontece no mundo? E as mecânicas que coadunam com isso? São comparsas. Como eu disse no vídeo passado, se você revisa um carro pra vender, você é comparsa daquilo que não tá ganhando nada ainda. Ô, trouxa, é mecânico trouxa. Se você faz carro pra vender, o cara te pagou com uma carteira de cigarro, te pagou com uma coca e dois pastel, e você achou o máximo, né? Hã? Trouxa. O cara tá ganhando dinheiro vendendo carro e você tá, na pior, sendo comparsa de um crime lesando as pessoas sem ganhar nada ainda. Que é isso, hein? Portanto, guerreiros, senhor garagista que assista esse canal, não faça esse tipo de coisa. Eu te faço a proposta. Entendeu a proposta agora? Seja você o exemplar, seja você o comprador e vendedor, seja você. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Sabe aquele filme A Virada? Quem assistiu esse filme? Que o cara é comprador de carro e só vendia carro enganando as pessoas. E aí ele vende o carro pro pastor dele, o carro cheio de problema. Aí o pastor põe a mão no carro assim e fala, ô senhor, devolve pra ele todas essas fiturinhas que ele tá me ajudando com esse carro, me abençoando. E o carro era uma bomba, ou seja, era pra dar em dobro tudo aquilo que ele tava passando pro pastor dele. Aí ele é um comprador e vendedor de carro, aí ele decide ser honesto e vai até devolver o dinheiro das pessoas de quem ele acha que vendeu o carro a mais. Interessante esse vídeo, esse filme A Virada. Senhor garagista que assiste esse canal, faça isso. Guerreiros, é por causa disso, e tem outros causos menores, que eu não trabalho com garagem. Eu vou particularmente falar pra vocês aqui agora. Aqui em Snop conheço uma garagem que a gente pode até falar que o cara é mais exigente. Mas a grande maioria é carro maquiado, é carro baleado, é carro... Estepe, o estepe de caminhonete que tem as cinco rodas de liga leve. O estepe geralmente é arrochado, bota um estepe qualquer lá. Vocês viram isso? Uma caminhonete aí com estepe com roda de ferro, a hora diferente. Portanto, gente, senhor garagista, isso não leva a lugar nenhum. Se você está achando que você está ganhando dinheiro, então você é o mais miserável dos homens. Dinheiro vai ficar aí. A grande riqueza de qualquer ser humano é a salvação eterna. Por isso, aceite essa proposta. Seja você a mudança nesse mundo. Aqui em Snop tem garagem que é especialista só nisso. O meu irmão é lecente da PM e o que ele fala, toda semana tem ocorrência lá. E essa garagem vive mudando de nome. É carro sem documento, é carro roubado, é carro clonado, é carro finã. É carro... As pessoas compram. Essa história que eu já falei pra vocês. Não compre carro que o documento não está liberado, que está faltando pedaço. Não compre carro assim. Está revisado. É melhor você comprar um carro não revisado, mais barato, e mandar revisar ele, do que você comprar um carro supostamente revisado. Entenderam? Então, guerreiros, mais um caso de oficina. É por causa disso que eu não atendo garagista, não atendo comprador, não atendo nada. Cara, tinha um conhecido aqui que era comprador de carro. Só tive problema com ele. Conhecido. Até a suposta amizade que tinha com ele, eu cortei. Mas eu vou pensar se eu conto essa história em outro caso de oficina. Beleza? Essa história precisa de um caso de oficina, que também é bem nesse nível. E desse, só pra encerrar pra você ter uma ideia desse vendedor de carro que era amigo aqui da oficina, teve um Corolla que a gente montou o motor pra ele. E o Corolla, o cabeçou, deu problema no bloco. Aí levou no retivo que arrumou. Aí o carro ficou baixando o óleo, baixando o óleo. Eu falei, olha, eu falei pra você daquele bloco lá, tinha que trocar. Aí ele foi falando, não, fala cara, vamos esperar citar os anéis, tal, tal. Passou os três meses, ele tem que fazer e fala assim, não. Já passou os três meses, não vou dar garantia, não. Eu falei, o quê? Você vai dar garantia, sim. Você vai dar garantia, sim. O cliente tá reclamando há mais de três meses aqui desse motor. E a gente falou pra ele rodar. Você vai dar garantia, sim. Eu vou chamar ele aqui, eu vou abrir esse motor. Não vou cobrar a mão de obra. Que eu deveria cobrar. Mas não vou cobrar. Porque é o nome da oficina que tá em jogo. E você vai me dar todas as peças que eu precisar. Não, tava brincando, tava brincando. Entendeu? Quer ouvir a história desse cara? Vou pensar seu conto, tá bom? Beleza, guerreiros? E assim, nós encerramos mais um caos de oficina. Em breve, eu vou ler o de seu tava essa semana aqui. O de seu ligeirinho. E você sabe que ele é um gerador de ideias, né? E ele que deu essa ideia de caos de oficina. E as pessoas já estão pedindo dois por semana. Não, guerreiros, deixa um por semana. Porque eu também não lembro de tanto caos de oficina pra contar. Vou ficar, vou ver com os meninos, se vocês lembram algum. Pra vir contar pra vocês. Show de bola? E em breve já tô pedindo o vídeo do Fusca, tá? Comemorativo 50 mil inscritos. A história do Fusca. Vou fazer. Beleza? Muito bem. Dá like no vídeo. Compartilha suas redes sociais. Tira um clique do vídeo aí. Compartilha ele. E até o próximo caos de oficina. Cina. Cina.